Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Nessa atual situação de crise que vive o país e que o governo repetidas vezes fala, qual é a tua visão? Bem, eu entendo que nós estamos agora ultrapassando por uma crise de uma certa forma ampla. É uma crise econômica, que é uma crise, sim, muito técnica. A gente ouve hoje, os especialistas e a complexidade global hoje exige essa forma de apresentação que estão fazendo. Uma crise política, teve agora esse desfecho aí com o impedimento da Presidente da República. E também não dá para dizer que nós não temos uma crise ética séria. Então, estamos vendo essas três maneiras extraordinárias. É um momento onde a democracia é aberta, a imprensa é livre. É um momento onde, inclusive, por canais oficiais, tanto da Câmara, do Senado, do Executivo e do Judiciário, nós temos hoje a apresentação de todas essas discussões, de todas essas revelações. Então, é uma situação diferente para nós. Agora, a crise é séria. A crise é séria. Essa crise é motivada por essa situação entre PT e PMDB? Não, eu imagino que isso aí seja uma consequência da crise, principalmente a política. Agora, a crise mesmo, eu acho que a econômica, é aquela crise que causa impactos mesmo. Mas essa crise é em virtude das dívidas do governo? Eu acho que sim, principalmente isso aí. O que a gente ouve para os especialistas? Eu tenho que dizer que eu venho aqui, eu fico muito honrado pelo convite que me fazem, mas eu venho aqui como cidadão comum e trago aqui a opinião do dia a dia que a gente conversa. O que acontece? Acontece, essa questão de déficit, essa questão de um teto de gastos públicos muito grandes. Tem uma frase aí de um antigo economista que dizia assim, não, a gente tem que repartir o bolo depois que ele crescer. E o Brasil realmente não tem ainda uma condição sólida, não tem uma condição estável. E também é bom ressaltar que essa crise é a primeira que nós enfrentamos depois da economia estável. Antes tínhamos crise que ela assustava muito mais os números. Hoje, quando eu vejo assim o ministro da Fazenda dizer que tem que ser mais 0,4, eu me lembro dos tempos que era menos 25, mais 40. Mas o certo é esse que nós estamos vivendo agora. O governo vem segurando isso aí, mas a economia eu acho que é a pior de todas, sem falar naturalmente, porque é uma outra maneira de analisar essa questão ética. Essa sim, essa aí, porque quando tem e não tem ética tem o caos. Então também todas pesam.